Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto. E aí, tudo bem com vocês? Conseguiram resolver as questões das páginas 21 a 24? Então, vamos corrigir. Vamos lá! Então, todo mundo na página 21 a 24. Então, na página 21, o exercício número 9 pedia pra gente ler novamente a fábula O Rato do Campo e O Rato da Cidade pra fazer as atividades a seguir. A primeira coisa, ele pedia pra numerar os parágrafos do texto. Então, quem colocou que tem oito parágrafos acertou, mas tem gente que pode ter ficado com dúvida. Então, vamos lá! Logo em seguida, ele pedia pra pintar a primeira palavrinha de cada parágrafo. Então, vamos ver o texto. Olha só! O primeiro parágrafo que eu tenho é aqui, ó. Certo! Então, eu vou pintar a palavrinha certo. O parágrafo é quando a gente dá aquele espaço que a flor já explicou. Então, certo! O primeiro parágrafo. Coitado é o segundo parágrafo. Tinha que pintar a palavrinha coitado. Por que que ele é um parágrafo se tem o travessão? Porque antes do travessão, eu tenho o parágrafo, eu tenho o espaço. Então, número dois. Oh! Olha o outro espaço aqui. Parágrafo três. Já, parágrafo quatro. Amigo, parágrafo cinco. Olha só! Oh! Parágrafo seis. Olhe, parágrafo sete. Mas, Prô, você não falou que são oito parágrafos? Isso porque a moral da história faz parte do texto. Então, é o oitavo parágrafo. Então, a palavrinha aqui, ó, moral, também precisa ser colorida. Certo? Então, vamos voltar. Voltando. Então, aqui eu tenho oito parágrafos. A primeira letra de cada palavra que a gente viu, iniciou com o quê? Deve ser iniciada com letra maiúscula. Eu nunca começo a escrever um parágrafo com letra minúscula. E de acordo com o que você já estudou, o que que os textos são divididos em parágrafos? O texto é dividido em parágrafo para ele ficar mais claro e organizado. Já pensou se o texto começasse a escrever, 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 escrever e não parasse mais? Não ia entender nada, não ia estar organizado, ia ficar uma bagunça. Então, os parágrafos são para organizar e para ficar de modo mais claro para a gente compreender. Vamos lá para a próxima. Vamos pular o texto e vamos para a atividade 10. Ele fala assim, o sinal de pontuação, que é o travessão, ele é utilizado porque ele indica o quê? Uma pergunta? Uma resposta? A fala das personagens ou uma ideia incompleta? O travessão é utilizado quando um personagem vai falar. Questão 11. Emília gostou muito da fábula O Rato do Campo e O Rato da Cidade. Ela percebeu que nessa história há trechos que representam a fala da personagem e outros trechos que são a fala do narrador. As palavras que o narrador está dizendo. Quando o narrador está contando. Então, foi retirado um trechinho e nós tínhamos que pintar de azul a fala da personagem e de amarelo as palavras do narrador. Então, quando tem aqui o travessão, é coitado de você, amigo. Quem falou isso? Foi o personagem. Olha só, exclamou o ratinho da cidade. Quem disse essa fala? Quem expressou essas palavras? Foi o personagem? Não, Pro, foi o narrador. Mas, Pro, tem um travessão isso porque é palavras do narrador. Aí, continua. Leva uma vida de formiga. Venha para a cidade comigo e conhecerá o que é viver bem. Quem disse essa fala? Foi o narrador? É palavras do narrador ou é falas do personagem? Falas do personagem, o ratinho que falou isso, né? Foi o ratinho da cidade que disse essa fala. No exercício número 12, a Emília queria pegar emprestado um dos livros de fábula da Marina. E aí, ela escreveu um bilhete pedindo o livro emprestado. Só que ela acabou se confundindo na hora de organizar as frases e os parágrafos. Então, nós vamos ajudá-la corrigindo. Olha só, ela começou querida com letra minúscula. Marina, gostaria com letra minúscula. Dá uma bagunça. Vamos ajudá-la. Então, olha só. Primeira coisa. Querida Marina, com letra maiúscula. Quem é que está falando isso aqui? A Emília. Ela está fazendo uma saudação para a sua amiga. Então, o que eu tenho que dar aqui? Parágrafo. Querida Marina. Vírgula. Na outra linha, parágrafo novamente. Começando com letra maiúscula. Gostaria que me emprestasse seu livro de fábulas. Ponto. Gostei muito das histórias que a professora leu aqui na sala. E quero conhecer outras personagens e suas aventuras. Ponto. Você poderia trazer o seu livro para mim? Olha o pontinho de interrogação. É uma pergunta. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai se despedir. Tem que dar o quê também? Novamente, o parágrafo. Então, qual é a despedida? Um beijo. Põe a vírgula. E na outra linha, termina com a assinatura. Emília. Ponto final. Certo? Então, este bilhete, o jeito correto é desta forma. Quem errou, apaga. Não tenha preguiça de apagar. Tem que fazer tudo bonitinho. Vamos lá. O número 3, o trecho a seguir, é contado pelo narrador. E nós temos que modificar para que ele também tenha, além das palavras do narrador, que tenha as falas da personagem. Então, era assim o trechinho. A mãe chegou em casa com um lindo embrulho de presente. E quando sua filha viu, perguntou se era para ela. A mãe disse que sim, mas que ela só poderia abrir no dia do seu aniversário. Tem personagem falando nesse trecho? Não tem. Então, nós temos que colocar a fala do personagem. Então, como que pode ser uma das hipóteses que eu posso escrever? A mãe chegou em casa com um lindo embrulho de presente. E quando sua filha viu, perguntou. Olha só. Perguntou. Dois pontos. Vou para outra linha. Parágrafo, travessão. O que a filha perguntou? É para mim? E a sua mãe respondeu. Dois pontos. Vou para outra linha novamente. Sim, mas você só poderá abrir no dia do seu aniversário. Então, nós modificamos esse trechinho que nós temos aí. Além da fala do narrador, das palavras do narrador, nós temos também a fala da personagem. Então, nós modificamos o trecho para que aparecesse o narrador e também a personagem. E no 14? O que você vai fazer no 14? O 14 é hora de você criar um pequeno texto. Então, você vai utilizar falas da personagem e também das personagens. Porque nós temos duas crianças. E palavras no narrador. Então, olha só. Aqui a Tru não consegue ver se você fez certo. Então, você depois que fizer essa atividade, tira uma foto e manda para a Tru verificar como que ficou a sua historinha, o seu pequeno texto. Certo? Então, aqui vai ter que ter as falas dos dois personagens e também o narrador falando, dizendo alguma coisa. Continuando. Olha lá, o urbano e a Rita já repararam que algumas palavras ditas pelo avô Joaquim são escritas do mesmo modo, mas tem significados diferentes. Então, olha só as duas frases. Eles cortaram o queijo ao meio. Olha a palavrinha meio. Ela está em negrito. Olha a segunda frase. O pobre homem estava meio cansado. Apareceu de novo a palavrinha meio. Porém, será que tem o mesmo sentido? Qual das frases traz a palavra meio com o sentido de um pouco? Quem colocou o pobre homem estava meio cansado, acertou. É a mesma coisa que se nós dissessemos o pobre homem estava um pouco cansado. Qual das frases traz a palavra meio com o sentido de metade? Então, eles cortaram o queijo ao meio. Se eles cortaram ao meio, eles cortaram na metade. Temos mais três frases agora. Olha só, com a palavrinha molho. Presta atenção na hora de ler essas frases e a pronúncia. Porque vai ter uma que vai ter uma pronúncia diferente. A vovó Arlete faz um molho delicioso para macabonada. Minha mãe esqueceu um molho de chaves em casa. Eu sempre molho a roupa quando vou ajudar o vovô com a louça. Perceberam que tem algo diferente na hora da pronúncia? Então, vamos lá. Qual das frases traz a palavra molho com o sentido de alimento? Quem colocou que é a vovó Arlete faz um molho delicioso para macabonada, acertou. E qual das frases traz a palavra molho com o mesmo som que a frase do item anterior? Quem colocou que é a frase 2 também acertou. Porque quando nós falamos, minha mãe esqueceu o molho de chaves em casa. A pronúncia é a mesma. É o mesmo sentido de pronúncia. E qual das frases traz a palavra molho com o sentido de umedecer a água? Será que é molho mesmo? Olha só! Ela vai ter um outro sentido e uma outra pronúncia. Eu sempre molho a roupa quando vou ajudar o vovô com a louça. Então, esta frase, eu não falo, eu sempre molho a roupa. Sai errado, né? Então, eu sempre molho a minha pronúncia. O meu jeito de falar foi diferente. E para a gente terminar as nossas lições de hoje, nós temos o exercício 16. Esse tinha que prestar atenção, hein? Ele pedia primeiro para pintar os pares das palavras destacadas nas frases que possuem a mesma pronúncia. Então, se vocês lessem as frases, vocês iriam perceber as palavras que têm a mesma pronúncia. Vamos procurar aqui a palavrinha cedo. Nas férias, sempre levanto cedo. Onde tem outra palavrinha? Aqui embaixo, ó. Eu cedo mudar aos idosos nos ônibus. A pronúncia foi a mesma? Mudou o jeito de falar? Não mudou o jeito de falar. Então, eu tinha que pintar essas duas palavrinhas. Então, escolhe uma cor e pinta. Agora, olha a outra frase com esta palavrinha destacada. Aqueles homens tinham muita força. Olha a outra frase. Ela força a porta de entrada toda vez que esquece as chaves. A pronúncia foi igual ou a pronúncia foi diferente? A pronúncia foi diferente. A pronúncia foi diferente. Força e força. Então, essas duas eu tinha que circular. Quando a pronúncia foi diferente, era pra circular. Próxima frase. Acordo cedo todos os dias. E a outra frase. As crianças fizeram um acordo para não brigarem mais. Acordo e acordo. A pronúncia é diferente. Então, escolhe outra cor e circula. Vamos para a próxima frase. O acerto de contas foi feito no caixa do restaurante. Sempre acerto as contas no caixa do restaurante. Então, aqui era acerto e acerto. Pronúncia diferente. Tinha que circular. Escolhe outra cor. Eu caminho descalço na grama. O caminho até a fazenda era longo. Caminho e caminho. A pronúncia é igual. Então, eu tinha que colorir as duas palavrinhas. Escolhe outra cor de lápis de cor. Eu morro de medo de tempestades. Morro de medo. O parque fica no topo do morro. A pronúncia também é a mesma. Então, eu tinha que colorir. E a nossa última frase. Eu aperto a campainha antes de entrar em casa. E a outra frase era. Um aperto de mão é sinal de educação. Aperto e aperto. A pronúncia foi diferente. Então, nós tínhamos também que circular. Beijo da pronúncia. Meus amores. Fiquem com Deus. E até já já. Para a nossa próxima aula. Tchau.